Porrozão do Zeca Lunga Você me pisou pensando de eu não saber, mas a justiça de Deus foi de você Você me pisou pensando de eu não saber, mas a justiça de Deus foi de você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver, vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você, não quero mulher bandida para me fazer sofrer Eu não te amo mais, vou dar um fora em você, não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu tamava, dava tudo por você, você não agradece quando tem mulher querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer, não sabe se encontra outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer, não sabe se encontra outro homem pra você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver, vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você, não quero mulher bandida para me fazer sofrer Eu não te amo mais, vou dar um fora em você, não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu tamava, dava tudo por você, você não agradece quando tem mulher querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer, não sabe se encontra outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer, não sabe se encontra outro homem pra você Porrosão do Zeca Lunga O meu amor foi embora e eu não sei se vai voltar, meu coração tá sofrendo com saudade dela estar Vem, 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 meu amor vem me buscar, eu suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar, eu estou sofrendo tanto para que me machucar Tô bebendo e tô fumando e a não ser me controlar, essa paixão perigosa ela pode me matar Vou perdi pra Deus do Zeca Lunga Vou perdi pra Deus do céu, pra Ele me ajudar, por sua cor me leve agora pro lugar onde ela está Vem, 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 meu amor vem me buscar, não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar, eu estou sofrendo tanto para que me machucar Se ela não voltar pra mim, eu não sei o que será Como eu tenho o que eu fiz pra você, pra você me abandonar Vem, 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 meu amor vem me buscar, não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar, eu estou sofrendo tanto para que me machucar Vem, 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 O frio do mês de junho chegou pela madrugada Eu estou aqui sozinho, vou procurar uma namorada Vou entrar no meu carão, vou queimando o chão, vou cortando estrada Quero amar e ser um dia nos braços de uma mulher amada Oh, estou desmoada, eu vou tomar todos, eu vou curtir com a galerada Eu já estou na parada, quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Já estou aqui desporto, seja lá o que Deus quiser Porque eu sou bom farão, existe muita mulher Seja loira ou morena, topo tudo que vier Vou gastar o meu farão, põe ela no cabaré Eu estou desmoada, eu vou tomar todos, eu vou curtir com a galerada Eu estou na parada, quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Forrozão do Zeca Lunga Oh, galera apaixonada, segura com o Zeca Lunga Olha a morena já é torta, porque se eu for ninguinho É também de esta moça, poderia ser pra mim Gostei tanto de você, será que não gostou de mim? Foi embora me deixou, sozinho sofrendo aqui Joguei a perna pra cima, a perna parou no ar Depois que meu bem foi embora, minha vida é só chorar Segura piando maravá Quando ela foi embora, e não dá sedia de mim Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho 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 Te liguei, mandei mensagem, tu não retornou pra mim Venha meu amor de volta, tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta, tu não me faz sofrer assim Forro ação do Zeca Lunga Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho paz Outras mulheres que estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não tem o nosso amor É um dilema porque amamos demais Outro carinho não me interessa Amor de outra não se satisfaz Arruma mala meu bem, tenha coragem Nós dois destino seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala do seu rolê No porta-mala do carro não é confortável Grande conforto não pereço meu amor Todo macio e teu ar condicionado Pra distrair o lindo televisor O toca-fita com o som apaixonado Tem tudo isso além do beijo que eu te dou Lá bem distante vamos te ver sossegado Acabaremos com a nossa dor Arruma mala meu bem, tenha coragem Nós dois destino seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala do que ela é Porro ação do Zé Calunga Oh, eu tô apaixonado de todo o Brasil Seguro com o Zé Calunga, ouviu Quero mandar o meu amor especial pra toda a turma De alvações e regiões de Goiás a te labrar Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Eu não compondo essa solidão sem fim Eu não compondo essa solidão sem fim Volta pra casa, meu amor, vem nós mim Volta pra casa, meu amor, vem nós mim Eu não compondo essa solidão sem fim Eu não compondo essa solidão sem fim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim É muito triste o homem me ver sozinho É muito triste o homem me ver sozinho Eu tô chorando, eu tô assim Eu tô chorando, eu tô assim Vem com meus braços, eu ainda tô facinho Vem com meus braços, eu ainda tô facinho Volta pra casa, meu amor, vem nós mim Volta pra casa, meu amor, vem nós mim Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Porrozão do Zeca Lunga Namorei uma garota que ela é bonita sim Mas ela foi embora procurando outro caminho Eu fiquei apaixonado chorando aqui sozinho É triste, meu Deus, o homem me ver assim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu acho um montagem santo pra ele dar um deitinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar os seus carinhos Oh, galera apaixonada Vai o meu abraço especial pra todos meus amigos Vão de Almas de Goiás é teu abraço Ela partiu, foi embora, não se despediu de mim Eu fiquei abandonado, sofrendo aqui sozinho Vou pedir pra Jesus Cristo, pra ele ter dó de mim Me vale Nossa Senhora, mande essa mulher pra mim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu ajudo um montagem santo pra ele dar um deitinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar os seus carinhos Quando ela foi embora por esse mandão sem fim Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Me vale Nossa Senhora, não deixe eu sofrer assim Quando ela foi embora, o homem chorar faz sim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu ajudo um montagem santo pra ele dar um deitinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar os seus carinhos Porrozão do Zeca Lunga A menina que eu julgava de viver tá para mim E pra ela eu dediquei com tanto amor e carinho Não pensava nunca, nunca dela me deixa aqui sozinho Onde eu vi outro ao seu lado Juntinho de braço lado No coração do Zeca Lunga Quando eu vi ela com o outro Senti o mundo acabar Meu coração disparou Fiquei surprete no ar Seus homens me deram d'água Fazendo o poço em meu olhar O meu corpo foi tremendo Minha vista escurecendo Fui obrigada a chorar A partir daquele instante Minha alegria pisou Faixão mal resolvida Foi o que me acompanhou Onde preso desse alguém Eu juro que o Deus me alucinou Hoje estou aqui cantando E também triste chorando Por esse ou esse amor Oh galera apaixonada Essa é mais uma autoria do Zeca Lunga Ao vivo com seus primeiros sucessos Porrozão do Zeca Lunga É meu sucesso galera Chega pra cá Na batida do teclado Quero ver seu balançar É alegria moçada É só emoção Com talento Zeca Lunga Que anima o povão A gente quer A justiçao Ou porque A animação É pra mais ser o dia Balançando no salão É meu sucesso Galera que dá pra cá Na batida do teclado Quero ver seu balançar É alegria moçada É só emoção Com talento Zeca Lunga Que anima o povão Que anima o povão Toca foco Toca foco Toca moçada Toca moçada Que ernei a tiabao Essa nação que lavora, gosta do meu cornozão É meu processo, galera, chega pra cá Na batida do teclado, quero eu só balançar É a alegria, moçada, só emoção Com talentos, é cada um que anima o povo Porrozão do Zeca Lunga Morena, seu brinco caiu Deixa que eu ponho pra você Morena, seu brinco caiu Deixa que eu ponho pra você E é ouro e prata bem cura, morena Você que é uma linda figura E é ouro e prata bem cura, morena Você que é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Pista no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Pista no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair No chão não irá desmalhar Se um dia do galho cair No chão não irá desmalhar Caiu em meus braços, morena Só para me controlar Caiu em meus braços, morena Só para me controlar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Pista no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Porrozão do Zeca Lunga O meu peito é de ósseo Meu coração é de fama Se eu não passar com a mineira Eu amo o que vem Meu casco não é ganhando Segura, fio de fama Depois que ela foi embora Minha vida é sofrer Minha saudade é demais Não consigo te acerter No chão da cama Não durmo, vejo de amar e ser Olhando o seu retrato Aí eu choro sem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Você aqui, meu bem querer Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Oh, galera apaixonado Quero mandar o meu amor especial Tô meu grande amigo Moleque da pisada Aqui eu lembrava, caro Depois que ela gostou Minha vida é bebê Se do teco em do teco Já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço O que é que vou fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te esquecer Já não sei o que eu faço O que é que é de fazer Vou meter pinga na cara Vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Depois que ela gostou Minha vida é bebê Se do teco em do teco Já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço O que é que vou fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Porrozão do Zeca Lunga Oh, oh, galera apaixonado Segura com o Zeca Lunga É só modão Olha que menina linda Cai pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Cai pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Quero enroçar No seu corpo alaguinho Mas quero o dia De sua bem olhadinho Quero enroçar No seu corpo aladinho Mas quero o dia De sua bem olhadinho Oh, galera Quero agradecer O meu grande amigo Fergílio Estúdio Do seu trabalho Obrigado, garoto Olha que menina linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Quero enroçar No seu corpo alaguinho Mas quero o dia De sua bem olhadinho Quero enroçar No seu corpo alaguinho Mas quero o dia De sua bem olhadinho Venha dançar É bola É quebrando Balançando Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo baladinho Mas quero os dias de sua bem molezinha Quero enroscar no seu corpo baladinho Mas quero os dias de sua bem molezinha Se eu quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Porrozão do Zeca Lunga Senhora, o Zeca Lunga é o mesmo Essa luz é a minha autoria É a minha composição pra vocês, moleque Vamos mesmo Eu vou tocar o meu sucesso, cantando o meu forró Tocada do teclado, salona, vou topor Eu vou tocar o meu sucesso, cantando o meu forró Tocada do teclado, salona, vou topor Vou cantar samba, vou tocar fora o ador E a Zeca Lunga, galera, o chumão Vou tocar samba, vou cantar fora o ador E a Zeca Lunga, galera, o chumão Eu vou tocar o meu sucesso, cantando o meu forró Tocada do teclado, salona, vou topor Eu vou tocar o meu sucesso, cantando o meu forró Tocada do teclado, salona, vou topor A mulher da dança, a mulher da gosta A mulher da sanha, só tomando o forró A mulher da dança, a mulher da gosta Do forró do teclado, não tem coisa melhor Eu vou tocar o meu sucesso, cantando o meu forró Tocada do teclado, salona, vou topor Eu vou tocar o meu sucesso, cantando o meu forró Tocada do teclado, salona, vou topor 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 Eu vou tocar o meu concesso, cantar o meu pó Na casa do teclado, o salão levantou o pó Eu vou tocar o meu concesso, cantar o meu pó Na casa do teclado, o salão levantou o pó O Rosão do Zeca Lunga Cheiro gostoso, é o das abrielas Roste a morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, vou por ela Eu me amarrei nessa linda criatura Os carinhos dela, é uma loucura Ela me abraça e me veia toda hora Me deixa maluco, louco da bola Cheiro gostoso, é o das abrielas Roste a morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, vou por ela Já não sei mais o que eu faço, eu estou gravando nela Estou apaixonado, chorando por ela Cheiro gostoso, é o da Gabriela Roste a morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, vou por ela Já não sei mais o que eu faço, eu estou gravando nela Estou apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, é o da Gabriela Roste a morena, cor de canela Queiro gostoso, é o da Gabriela Roste a morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, vou por ela Porrozão do Zeca Lunga Morar na roça é uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Franta e coisa da natureza Descobriu que a mendioca Pode ir pra ver que a cerveja Os Zeca Lunga quilombola Foi uma nação que Deus fez Trabalha desesperado Pra cumprir os seus defeitos Olha o nosso governo Ajuda a nós ter a ver Morar na roça é uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Franta e coisa da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja A cerveja da mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um fora na cachaça Cachaça é ruim É perigosa Pode até matar a gente Com a doença da cirrota Cachaça é ruim Cachaça massa Eu vou tomar a cerveja Eu não quero mais cachaça A cerveja da mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um fora na cachaça Morar na roça É uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Franta e coisa da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja Corroção do Zeca Lunga 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 Se eu te desse certeza, cai sereno, cai Que você me queira bem Cai sereno, cai, cairia em seus braços Cai sereno, cai, vamos sereno também Cai sereno, cai, vamos amar, vamos amar, ninguém cai Cai, cai, cai sereno, cai Se eu te desse certeza, cai sereno, cai Que eu ganhava em seu amor Cai sereno, cai, cairia em seus braços Cai sereno, cai, vamos sereno também Cai, cai, cairia em seus braços Cai, 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 cairia em seus braços Amor que não tem firmeza, cai sereno, cai É uma rosa sem percurso, cai, cairia em seus braços Amar um e amar outro, cai, cairia em seus braços Eu já sei o seu costume, cai, cairia em seus braços Almas que tem um ciúme, cai, 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 cairia em seus braços Porrozão do Zeca Lunga Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom Ela todo mundo sabe Eu achei bom Eu achei bom Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Eu achei bom Ela aqui de cabelã E eu dançando no bailão Eu achei bom Eu achei bom Ela de cabeça quente Eu gosto no salão Eu achei bom 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti